Olha aí pessoal, eu vou ensinar vocês hoje como é que vai sair do prego na estrada. Aqui é uma caixa de marcha, ela furou aqui ó, onde pega o rolamento do pião, tá? Furou, e aí não tem como soldar onde você tá, certo? Então como a carcaça ela é ferro, aqui ó, ela é uma espécie de alumínio. Bombril, palha de aço, dura epóxi e gasolina, tá? Você vai pegar aqui, vai juntar as duas partes, você vai pegar aqui um pedaço de palha de aço, tá bom? Você vai misturar isso aqui ó, até ficar uma massa homogênea com gasolina, você não vai usar água, tá bom? Vai misturar as duas partes, tá certo? Isso aqui serve pra caixa de marcha, pra motor, tanque, aonde tiver um vazamento de líquido. Bom, vai virar, isso aqui vai virar uma pasta de aço, tá certo? Aí ó, não tem perfeito. Bota uma espalha de aço, tá bom? Aí ó, o aço some no meio aí ó, vai se transformando em uma fibra, tá bom? Bota mais gasolina aqui. Ó, você vem aqui, vai procurar a peça quebrada. E aí ó, o aço some no meio aí ó, vai virar uma espalha de aço, tá bom? Tá vendo aí ó, tá? Aí agora aqui é só parte de acabamento. Um pouco de gasolina aqui. Gasolina? Só pra dar um acabamento. É pra não atrapalhar parte de rolagem do rolamento. Pronto. Agora é só botar pra secar. Pronto. Pronto. Pronto.